Olha agora o contra-golpe, Dida passou da bola, foi pro chão, a sobra ficou com o Martínez, o gol tá vazio, aí o Martínez chegou, o Nonato Martínez, gol do Boca! Aos 3 minutos de jogo, mas numa bobeira da defesa do Cruzeiro, começou com o passe errado do Célio, depois o Martínez, olha aí de novo, como o Martínez ficou livre pra marcar, já enfiou pro Márcio, ganhou, abriu claro, Luizinho escorregou, saiu Dida, salvou com os pés! O que o Boca está fazendo, pode dar o Cruzeiro, olha aí ó, como é que fica, olha lá, tá vendo ó, ó, saiu bem Toninho Cerezo, tá solto o Nonato, pode ser o gol do empate, ele rodou pro Nonato! É gol, mas não valeu! Ele deu o impedimento, e agora o pessoal do Cruzeiro correu lá, correu em cima do seu Jorge Dias! Ronaldo, Luiz Fernando entrou, pode fazer! O Cruzeiro, era questão de tempo, aos 15 minutos e 15, na manobra de Ronaldo, Luiz Fernando não perdoou, no poste não entrou, pegou no travessão, uma bomba do Douglas! Veja de novo! Atemir deu o toque, Douglas disparou a bola, como bateu na trave e não entrou! Macarce tirou sem querer, Luizinho rolou, Cerezo, chamou Luizinho, ficou de frente, salvou, salvou Montoya! Luizinho não acredita, olha o Cerezo, deu o passe, botou o Luizinho na frente e o Montoya salvou! 16 agora, vão chegando, olha o gol, Roberto, outra vez o Montoya! Não deu nem pra olhar o reloginho! Ronaldo, vamos ver agora! Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo! Caiu a parada, saiu o goleiro! Ele tocou! Gol! Menino Ronaldo! Que beleza! Caiu, saiu o goleiro, foi de lado, ele tocou pro lado do pé esquerdo! Aos 29 minutos, outra vez pra você curtir! Levou 3 da marcação, até que enfim, Luzinho, Luzinho o talento do garoto! Já não tem aquele gás no começo do jogo! Tentou de longe o Manato, bateu no passe, ficou com o Ronaldo, demorou o Ronaldo, o Poia mandou pra fora! Mas o lance fantástico do Manato, no meio do campo!